Música Olá, nessa aula nós vamos continuar aqui a trabalhar o nosso game E eu quero fazer algo aqui que dá mais um efeito aqui de movimento no nosso jogo Através da câmera, conforme eu falei pra você na aula anterior Quando a gente tá jogando, eu vou dar um play aqui no game A gente tá jogando, a câmera não acompanha o nosso player E eu quero mostrar pra você uma opção que você tem que é muito simples Mas eu acredito que não vai funcionar bem pro nosso jogo E depois a gente vai fazer uma que vai ficar legal Então, se eu movimentar aqui o nosso player Ele, a câmera está fixa, né? Ela está com o objetivo assim, focada em um ângulo que não acompanha o nosso player Tá? Ó, então eu vou tirar aqui E uma coisa simples que você vai fazer aqui Você poderia fazer, mas eu acredito que não vai ficar legal Simplesmente pegar a câmera e arrastar para o player Então a câmera agora passa a ser filha do player Então ela tem um relacionamento com o player Então tudo que você tem aqui no player de movimento Vai também afetar a câmera a partir de agora Então a gente vai testar Vou clicar no play de novo Você vai ver que a câmera agora vai acompanhar Eu precisava dar uma afastada aqui pra você ver melhor Mas eu acho que vai dar pra... Ó, já dá pra você ver, tá vendo? Só que, tá vendo? Ela causa esse efeito, ó Porque ela também está rotacionando Não só acompanhando o jogo em si Mas ela está rotacionando E a gente não precisa desse efeito Porque isso causa uma grande confusão no jogo, tá? Ó Então não é isso que eu quero Portanto Vou parar o game aqui O que a gente precisa é De um script pra essa câmera Que a gente possa criar um controlador Pra que ela possa acompanhar o jogo aqui Mas de uma forma mais sutil Não ficar girando Uma vez que a gente não quer este efeito no jogo Para isso, com a câmera principal selecionada Eu vou adicionar um novo componente Vou digitar Camera Controller E eu vou aqui, ó Adicionar um new script Tá? Vou deixar o nome como camera controller Create and add Tá? Está criando um novo script Aguardar Pronto Você tem aqui o script novo Tá vendo? Já adicionado na main camera É esse script que nós vamos trabalhar E para você achar Esse script novo Que nós fizemos Você vem aqui em assets Ó Ele está aqui Camera controller Só que nós vamos Arrastar ele para dentro Do nossa pasta scripts Pronto Ele já está adicionado na câmera Tá? Ó Ele está aqui Camera controller Tudo Todos os scripts Dentro da pasta script Todas as cenas Que nós estamos criando Nova Dentro da pasta scenes Todos os prefabs Que porventura Viemos a criar Na pasta prefabs FX Para efeitos especiais Animações Sprites E etc E tal Tá? Então Vamos aqui para o script Nós vamos abrir Esse Esse script novo Que nós adicionamos na câmera Clique com o botão direito Do mouse Opsi Sharp Project Vamos aguardar carregar Aqui dentro do nosso script Camera controller Tá? Eu estou aqui dentro do script Camera controller Assets Past script Camera controller Nós vamos criar a primeira variável Aqui Que vai ser para a gente É Ter Acesso Ops Ao player Tá? Estou fazendo esse comentário Conforme eu falei para você Uma linha de comentário Uma cadeia de caractere Uma string Então ela não é Compilada Não é uma linha de código Tá? É só para um comentário Eu gosto de escrever Bastante comentário Em cada linha Que eu desenvolvo Tá? É importante Porque se outro programador Pegar o seu código Para acrescentar algo Ou fazer alguma análise Ele vai saber O que se trata Ajuda Tá? Essa linha Eu não vou querer Que ela seja Public Por quê? Porque eu não quero Que ela seja pública Uma vez que eu falei Para você Que eu não quero Que ninguém Tenha acesso Ao meu código E altere Alguma coisa Dentro do jogo Por fora Tá? Então Eu vou criar Uma linha Uma variável Do tipo Private Do tipo Privada Do tipo GameObject E vou chamar De player Porque se eu criar Essa variável Dentro desse script Que está adicionado Ataxado A câmera A câmera Nossa Então Vai ter que ser público Para mim ter acesso No painel Dispetor Do Unity Desta forma Private Não tem acesso Então Para mim ter acesso Nós vamos utilizar Deixa eu passar aqui Abrir as duas chaves Serialize field Pronto Agora sim Usando este campo Eu consigo Ter acesso Ao painel Dispetor A variável Player Tá bom? Para mim adicionar Depois o player Dentro desse espaço Tá? Para ele Para que essa variável Teja tudo Que contém Dentro do player Agora Eu quero Dentro do Do start O nosso método Start aqui Deixa eu criar Primeiro uma variável Inicialmente Aqui Essa variável Vai ser Toda a movimentação Da câmera Da câmera A main camera Que é a câmera Principal Eu vou Também Deixar ela Como Private Ela é do tipo Vector Three Estou utilizando Os três vetores Vou chamar ela De offset Finalizando a instrução Sempre Finaliza a instrução Para que não dê problema Na linha de código Com ponto e vírgula Tá? Agora aqui No start Que Nós vamos iniciar A nossa variável Offset Ela já está lá embaixo E ela vai receber O transform Da câmera Da camera Position Menos O do player Para não ficar Rotacionando Que nem maluco Player Ponto Transform Dot Position Ponto Position Posição Tá? Opa Faltou ali Um Quando ela está Com A palavra Sublinhada Vermelho Ela está errada Tá vendo Não tem definição Essa palavra Não contém Nenhuma definição Ela não existe Tá? Então o que a gente Precisa fazer Corrigir Position E aqui Aqui também Está errado Position E lá no vector Three Também está errado Tá vendo Então quando assinar Na vermelho Você já fica Atento E corrige Porque senão Vai dar erro No código Tá bom Esse update Não vai ser Interessante A gente Trabalhar A nossa linha De transformação Aqui De posição Eu vou só escrever Aqui Transform Position Cadê o P Position Ó Player Transform Position Ó caramba Não foi Mais O offset Ó Tá? Porque o offset Não tem A transformação De posição Do player Então eu estou Adicionando Só que nós vamos Utilizar Esse código Camera Position Without Player Position A posição Da câmera Sem A posição Do player Tá? Então aqui O movimento Da câmera Da posição Da câmera Só que aqui Nós vamos Para o Late Update Tá? Por que Late Update? Porque Se a gente Deixar No update Todas as coisas Estão Ocorrendo No update A câmera Há uma chance Dela se mover Antes Do seu player Então a gente Então a gente Precisa Do late Update Que ele Acontece Depois Do update Então a câmera Não vai se mover Antes do seu player Tá? Então vai mover Em conjunto Com o seu player Tá? Eu acredito Que aqui está legal Vamos testar Salvar Vou salvar Aqui E testar Lá no Unity De volta Aqui no Unity O que nós vamos Fazer agora Vamos para A main camera Nós estamos Tratando com ela Você tem o script Aqui Que é o controlador Que nós colocamos Da câmera E você tem aqui O player Lembra que nós Queremos o player Só que o player Não tem um game Object definido Então o que nós vamos Fazer Nós vamos pegar o player Clicar Segurar Arrastar E soltar Aqui dentro Tá? Esse é o próximo passo Agora nós vamos testar Clicar em player Cliquei em play E nós vamos Ver se a câmera Vai acompanhar O nosso player Sem ficar girando Que nem maluca Ok? Ó Que legal Tá vendo? Agora está acompanhando Tá funcionando Belezinha Tá vendo? E não está mais Rotacionando Tá vendo? Então nós conseguimos Resolver esse problema E não está mais E não está mais Resolver esse problema